30% de um valor é 120. Quanto é 20% deste valor? Inicialmente, para resolver essa questão de porcentagem, eu tenho que descobrir o valor. E para isso eu vou usar a primeira equação, que diz que 30% do valor que eu desconheço, eu vou chamar de x. Esse é um jeito de fazer, né? Vocês podem fazer de outra maneira, por regra de três, se assim preferirem. Mas eu vou fazer por equação. 30% de x é igual a 120. O d tem efeito de multiplicação. Então, eu tenho aqui 30% vezes, que é o nosso d, x igual a 120. E agora, eu vou transformar essa porcentagem em fração. 30% é a mesma coisa que 30 por 100. de x é igual a 120. Posso simplificar um zero com zero, em cima com o de baixo, e vai ficar 3x sobre 10, igual a 120. A próxima coisa que eu vou fazer, é passar esse 10 para o outro lado, multiplicando, e esse 3 dividindo. Então, o x vai ficar isolado, vai ficar o 120, que multiplica, esse aqui que passa para o outro lado, multiplicando, e esse que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Eu posso ainda simplificar 12 por 3. 12 dividido por 3, é 4 mais aquele zero ali. Então, fica 40 em cima. Embaixo fica 1. E 40 vezes o 10, o x já foi encontrado, x igual a 400. Bom, mas não é o x que a gente quer. O que a gente quer, na verdade, é 20% desse x. Eu vou fazer no cantinho aqui, posso fazer 20% de x, é 20% de 400, que agora eu já sei que o x é 400. Quanto vai dar? Então, o d tem efeito de vezes, e o 20 pode ser transformado em fração. 20 por 100, a porcentagem se transformou em fração. O d tem efeito de vezes, e 400. Simplificando o zero, eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Outro zero de cima com um zero de baixo. E ficamos com 20 vezes o 4. Por quê? Porque dois zeros foram simplificados. 2 vezes 4 é 8, mais um zero, 80. Então, o resultado é 80. Mas, antes de terminar o vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício similar a esse, sugestivo, para vocês tentarem resolver. Deixe o resultado que vocês encontraram na descrição do vídeo, que eu comentarei. Também gostaria de convidar vocês a visitarem o site omatematico.com. Lá os vídeos estão organizados de uma forma muito mais amigável. Então, espero a visita de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.